É, eu vim e, relaxa a cabeça, tá aí, palpar, vou usar meus dedos aqui, aí tem, você pode usar o terceiro dedo aqui, ou esse dedo aqui e o segundo, eu prefiro esse aqui, mas fica à vontade pra cada um. E a gente vai, primeiro, palpar o processo espinhoso em direção pra cima, ou seja, como se eu estivesse levando pra anterior, posterior pra anterior, verificando a mesma coisa que a gente viu nas outras lá, se tem rigidez ou se dói na palpação. O primeiro momento vai ser isso em todas, a gente vai seguir uma sequência. Quando eu tenho a cervical que é reedificada, todo mundo entende que vai ser fácil de palpar todas as verdes, o que tá praticamente uma embaixo da outra. Quando eu tenho uma cervical agora hiperlordose, eu tenho uma região inicial que é fácil de sentir, depois quando eu chego no meio, minha mão vai aprofundar mais, porque é onde tem a curva maior, e depois, embaixo, eu volto a sentir mais fácil, certo? Além disso, depois, né, vocês vão fazer essa palpação primeiro frontal, aí, o que é que vocês vão tentar fazer já? Na vértebra aqui doer, vamos supor, palpei a lástica mesmo, a segunda vértebra aqui doeu. A palpação do processo transverso na vértebra cervical é um pouquinho diferente também da torácica, como a gente falou, e da lombar. Lembra que a lombar era dois dedos laterais. A torácica foi dois dedos laterais e um acima, e a cervical vão ser dois dedos laterais aqui, só que vindo em direção, praticamente é o lado aqui do pescoço, é muito ao lado lateral. Aqui, ó, todo o processo espioso no centro, se eu venho um dedo lateral, todo o processo articular, dois dedos laterais, eu caio no transverso. Só que o transverso cervical não vai esperando aquele ossinho pra ele dentro de grande lateral, você vai, você tenta sentir um lado que o tecido delisa mais, afunda, e outro que é durinho. A diferença que você vai ver. E tenta identificar a posterioridade, então o trabalho que você vai fazer agora em sequência vai ser esse. Todo mundo vai palpar, uma a uma primeira, vai tentar identificar quais vértebras, ou qual, só se for uma, que tem bloqueio de função. Depois vai tentar palpar um lado, palpar o outro e achar a posterioridade da tela. Beleza ou não? Tô meio cansado, não é? Ah, quase acabou. Depois a gente vai fazer assim, uma sequência só, que você não falou, vai testar o movimento dessa vértebra lateralmente, assim. Fazendo uma flexão, você vai testar o movimento lateral e vai fazer uma extensão e testar o movimento lateral. Certo? Vamos fazer essa sequência aí, pra começar.